Fala meus amigos, aqui do canal Edson Trabach, vamos manifestar aqui, falar sobre o assunto desse apagão que teve aí, que tá tendo né, em alguns modelos aí da Team Ghost, resumindo aí Torossati, muitos ainda até ontem tava off, hoje não tem informação, terça-feira não tem informação ainda, se o senhor tá off, deixa aqui nos comentários, tá bom? Qual é o seu modelo, se ele tá pegando no IKS, no SKS, deixa nos comentários pra gente tá falando melhor sobre isso aí, então gente, a marca, ela fica off, lança o comunicado que é para poder estar você retornando uma atualização anterior, segundo ela houve um problema lá no servidor e que os aparelhos que tem chip, eles estavam com problema com BO, porém, alguns aparelhos desses não aceitam o retorno da atualização, vou dar exemplo de um aqui, Torossati T2 Mini, ele não aceita a pessoa retornar uma atualização, só se a pessoa fazer igual o Leandro Informática fez, ele fez um vídeo, né, eu também vi, e ele foi, fez uma regravação da EEPROM, dessa forma aí tem como, certo? Mas você precisa de ter um computador de mesa, você precisa de ter cabo, é, a gravadorazinha, né, pra você regravar, é necessário você ter também ali uma máquina de solda, né, um, enfim, né, todo equipamento ali pra você, o vapor, né, pra você tirar ali o, a estação, tudo, pinça, você tem que ter todo equipamento pra que você possa tirar o EEPROM, colocar na gravadora, ter ali o, o sistema ali de gravação, e entender de gravação e fazer a gravação. Mas nem todo tem esse tipo de sistema, eu já fiz um vídeo aqui ensinando vocês a fazer regravação de EEPROM já, no meu canal, alguns vídeos eu tive até que excluir, né, deu até cifrão amarelo, mas eu fiz esse procedimento aqui, ao vivo com vocês aqui, vou trazer mais conteúdo sobre esse assunto, né, assim que eu achar a gravadora melhor aí de EEPROM. Porém, gente, nem todas as pessoas têm esse acesso, aí a marca manda, Tim Goste manda as pessoas retornarem o materialização para poder voltar a funcionar os canais em SKS e IKS, porém, a marca está de sacanagem, a marca merece o que, gente? Infelizmente, ela merece isso aqui, ó, Tim Goste, Audisate, Torosate, Sportbox, alguns aparelhos sabemos que não afetou, está funcionando, não teve nenhum problema. E deixa aqui nos comentários, gente, qual o seu aparelho e que modelo que é o seu aparelho e que marca, deixa que se foi afetado também com esse apagão aí. Infelizmente, a marca merece a marretada aí, porque a marca está deixando a desejar, em vez dela trazer aí melhorias, né, trazer atualizações. Vou dar um exemplo aqui. Quando faz uma atualização, exemplo, do Bravíssimo, vou pegar um café aqui, gente, ver se tem café aqui ainda, né? Fazer uma... Quando faz, eu acorde cedo, cabe fé, acabar rapidinho. A minha esposa ajuda do bebê também? Então, gente, Bravíssimo, quem lembra do Bravíssimo? Bravíssimo é um aparelho antigo, que antigamente a gente fazia muitas transformações nele, né? Quem sabe disso aí? Tem até um na minha sogra ali embaixo, que ele funcionando, com o CS, lisaço os SDs. Muito bom no CS. Gente, mas você sabe que teve uma atualização agora, pra ProShare e PrimeVision, que vai colocar isso aí e voltar à vida. O Bravíssimo. É isso aí. Aí, pra esse tipo de coisa aí, que é pra código, aí a marca, a PrimeVision lançou a atualização, antes de lançar no mercado essa atualização, o que que ela faz? Ela manda para os YouTubes, principalmente os que vêm de código, né? Você sabe quem eu tô falando. Principalmente esses que ganham com código. Esses que dizem que é uma pessoa, mas não é a pessoa que fala que é só você chamar fulano, mas não é fulano. É ele mesmo. É ele mesmo que vende os códigos. Isso é confirmado já, tá, gente? Não tem ninguém por trás dele. É ele mesmo que vende o código e ele está testando essa atualização há dias. Não somente ele, mas tem mais pessoas testando a atualização. Da mesma forma que outras marcas fazem com outros aparelhos. Então, por que a Tim Goste não fez isso antes de lançar essa atualização no mercado? Sabemos nós que Tim Goste é um servidor. Marcas, né? Que é o Aldo Sat, K10, K20, K30, depois tem a Toro Sat, T2 Mini, T1 Mini, enfim, Sportbox. As marcas são só brincantes. Servidor Tim Goste, porém, por quê? Que da mesma forma que fizeram com a PrimeVision fez, enviar a atualização para testar primeiro, antes de saltar no mercado? Não. Aí lança uma atualização, dá um BO na atualização e assim manda as pessoas voltarem uma atualização anterior, porém, nem todos os aparelhos aceitam retornar uma atualização anterior. E lembrando você também, quando volta, alguns aparelhos, mesmo assim, não funcionou nem no IKS, nem no SKS. Por quê? Porque a gente vê muitos comentários dos inscritos aqui no canal e eles comentam muito isso aí. Então, infelizmente, a Tim Goste está deixando a desejar e muito a respeito disso aí, para poder estar fazendo essa grande sacanagem aí com os seus compradores, né? Porque, querendo, não é cliente. Aí tem gente que fala assim, não podemos cobrar do sistema. Podemos, temos que cobrar do sistema. O sistema alternativo tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado, porque na hora de lançar código, PrimeVision, ProShare, Prendive Mágico, Up, Prendive Up, tudo, tudo isso aí, que é Artemis, né? Outros. É código G, está aparecendo tanto código por aí. Na hora de lançar esse tipo de código, eles são o primeiro. Aí você não pode cobrar um sistema que você está pagando por ele. Ou você está ganhando de graça. Você não poderia cobrar algo que você estivesse ganhando. Aí eu concordo. Mesmo assim, tem gente que é para frente. Ganhou e, mesmo assim, reclama, né? Se estragar, queimar, alguma coisa que aconteceu. Mas se eu ganhar algo, aquele algo que eu ganhei estragar, eu não vou reclamar com a pessoa que me deu. Não, fulano, ó. Não, não pode. Isso aí não cabe na minha cabeça fazer isso. Porém, tem muita gente que faz. Mas, mesmo se você ganhasse, como digo você que tem muita gente que faz a reclamação, aí imagina você pagando por algo. Você comprou. Ah, você não paga mensalidade, é para uma parte, que é os direitos autorais, né? Que é ali as emissoras do Brasil. Mas você adquiriu um produto pago. Você comprou aquele produto. Então, o fabricante daquele produto, ele tem que se dar a garantia daquele produto. Ah, mas é isso. Sabemos nós que travas tem. Travas tem. Dificuldade tem. Passa transtorno tem. Mas, infelizmente ou felizmente, isso aí é passageiro momentâneo. Sistema alternativo, sabemos que trava. Se você não quer um sistema que trava, não vai para o sistema alternativo. Se você não quer um sistema que, algumas horas, você vai passar grandes tribulações, vai ficar revoltado, nervoso, vai dar vontade de quebrar o aparelho. Ou o receptor, né? Ou a televisão mesmo. Não vai para o sistema alternativo. Seja ele pago mensal, seja ele pago trimestral, ou seja ele pago anual, ou seja ele é gratuito. Entre aspas, né, gente? Como eu te falei aqui. Você comprou um produto, você adquiriu um produto. Ontem mesmo, uma cliente entrou em contato comigo e falou assim, Edson, o meu Tuning Up, aqui de Colatina, está fora do ar. Apareceu um QR Code ali e ele está com problemas. Aí eu mandei um áudio para ela, explicando para ela, uma hora que não me perca socorro. Mandei um áudio para ela, explicando para ela a situação desse Tuning Up. Igual eu estou aqui com o cliente aqui, que eu fiz a instalação ontem, coloquei um novo ontem lá para ele e peguei isso aqui por R$50. Eu acho que eu paguei caro, não sei o que ainda, R$50. É o multimídia, né? Que é o da... Obstimbão, tá, gente? Mas, infelizmente, deixou a desejar porque a marca jogou ele para o código, né? Aí eu peguei esse aparelho, está aqui comigo. Vou estar fazendo o quê? Vou estar colocando o servidor privado nele e vendendo ele para outra pessoa. Mas a maior revolta é que as pessoas não entendem. Edson, eu comprei um aparelho, eu já paguei um valor por ele. Falaram para mim que o aparelho é gratuito, era sem mensalidade, né? E logo, logo sai uma atualização, sai um QR Code e colocando ele ali. E se eu explicar um pouco para você aqui, se eu pego esse aparelho aqui, vendo ele para um cliente e falo assim, Fulano, ele só vai durar um ano, tá? Está novo, ó. Você pode ver que está novo, ó. Nem arranhão tem, ó. Só está empoeiradinho ali com a gordura de mão, mas nem arranhão tem, ó. Novo, novo, novo. Ó, está vendo? Vendo para ele e falo com ele assim, Fulano, só vai durar um ano. Me responde uma coisa, você que é antenista, você que trabalha nesse ramo, você acha que a pessoa vai querer comprar? Você virar para ela e falar, estou te vendendo isso aqui, mas eu sei que não vai funcionar por muito tempo e vai durar somente um ano. A pessoa vai parar, vai olhar e vai falar assim, Poxa, um ano só? É um ano só. Ah, não quero não. Por quê, gente? Porque, infelizmente, quando alguém compra um produto chamado Sky Gato, ela espera no mínimo aí cinco anos de funcionamento. Eu, Extra Back, eu espero também no mínimo cinco anos de funcionamento. Depois de cinco anos, sabemos nós que a marca pode, sim, abandonar, mas é o mínimo que esperamos é cinco anos. Mas um ano só, você pagar, todo ano, você está virando um combo piratão e você não está nem vendo. É a grande realidade que está acontecendo, mas por culpa dessas pessoas que adquiriram o código. E fica aqui a minha cobrança, a marca, te engoste. Faça algo, mas faça algo bem feito. Não venha com sacanagem por lá das pessoas que compraram, adquiriram os produtos de vocês. Ah, mas é um sistema gato, é um sistema pirata. Não importa. Vocês venderam o produto, vocês fabricaram, vocês são obrigados a dar garantia daqui ao produto. Sabemos nós, pelo sistema ser alternativo, existe ataques, esse tipo de coisa que vai acontecer de travas, problemas, constrangimento, vai travar, vai ficar quase um dia fora do ar. Mas isso aí é normal. Sabemos nós que faz parte do sistema alternativo. Mas vocês mesmos estar burlando o sistema, já é outra coisa totalmente diferente. O que dá a entender é que vocês estão burlando o sistema para quê? Para que vocês possam vir com código também. Para que vocês possam fazer o código da PrimeVis, o código do Catiroto, colocar ali o código G. Gente, apareceu tanto código aí no mercado, você fica doido tanto falar em código. PrimeVis, o Proxeri, que é o mesmo PrimeVis. Tem o Artemis, tem o código G, tem o código não sei o quê. Então, por quê? Porque é um mercado lucrativo, infelizmente. Mas isso aí é por culpa de muitas pessoas que adquiriram o produto. T-Ghost, Aldissat, Torossat, principalmente Torossat. Fica aqui a minha cobrança a todos vocês. Toma vergonha na cara de vocês, porque até o momento eu indicava muito o aparelho de vocês. Até o momento eu era uma das pessoas, YouTube aqui da plataforma, que indicava o aparelho de vocês. Mas infelizmente, se começar com essa palhaçada, teremos que mudar de opinião. Porque como a gente fala, no mundo do alternativo, você tem que ser... É como uma roda gigante. Você tem que ser de opinião diferente. Uma hora a marca está por cima, outra hora está por baixo. Então você tem que sempre avaliar o sistema alternativo, para depois você dar uma opinião. Então, se tratando de sistema alternativo, todo dia praticamente tem uma opinião diferente. Tá bom? Então é isso aí, gente. Fique ligado no canal Extra Bar, que breve teremos mais conteúdo a esse respeito. E fica aqui a minha cobrança, Audisat, Tingoshi, Torosat. Fique aí a minha cobrança. E que eles tenham respeito, pelo menos, pelos seus usuários. Muito obrigado e show.